O Evangelho de Marcos E se queréis, ponedos de pie para a leitura da Palavra de Deus, Marcos 5, a partir do versículo 21. Amém. Assim diz o Evangelho de Cristo. Pasando outra vez, Jesus, em uma barca, a outra orilla, se reuniu ao redor de Ele, uma grande multidão, e Ele estava junto ao mar. E vindo um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e depois que o viu, se prostrou a seus pés. E Ele rogava muito, dizendo, minha filha está agonizando, ven e pon as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Foi, pois, com Ele. Ele seguiu uma grande multidão e Ele apretava. Mas uma mulher que desde hace 12 anos padecia de fluxo de sangue, e havia sofrido muito, de muitos médicos, e gastado tudo o que tinha, e nada havia aproveitado antes de ir a pior, quando ouviu falar de Jesus, vindo por trás, entre a multidão e tocou seu manto, porque disse, se tocar somente seu manto, seré salva. E em seguida, a fonte de sua sangue se secou e sentiu no corpo que estava sana daquele azote. E depois, Jesus, conhecendo em si mesmo o poder que havia saído dele, voltando-se à multidão, disse, quem tinha tocado meus vestidos? Os discípulos lhe disseram, ves que a multidão te apreta e dizes, quem me tinha tocado? Mas Ele olava ao redor para ver quem tinha feito isso. Então, a mulher, tendendo e temblando, sabendo o que em ela havia sido feito, vindo e se prostou delante de Ele, e lhe disse toda a verdade. E Ele disse, filha, tua fé te fez salva, vem em paz e queda sana de teu azote. E, mentre Ele ainda falava, vinieron da casa do principal da sinagoga, dizendo, tua filha é morta. Para que molestas ao maestro? Mas Jesus, depois, depois que ouviu o que se dizia, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que lhe seguisse nada, seno Pedro, Jacobo e Juan, irmãos de Jacobo. E vindo à casa do principal da sinagoga, e viu ao alboroto, e aos que choravam e lamentavam muito. E entrando, lhes disse, por que alborotais e chorais? A menina não está morta, seno duerme. E se burlavam dela. Mas Ele, echando fora a todos, tomou ao padre e à mãe, e à mãe da menina, e aos que estavam com ele, e entrou onde estava a menina. E tomando a mão da menina, lhe disse, talita comi, que traduzido é, Niña, a ti te digo, levântate. E depois a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos, e se espantaram grandemente. Mas Ele lhes mandou muito, que ninguém o sabesse, e disse que se lhe desse de comer. Amém. Senhor, bendito é o Deus e Padre de Jesus Cristo, que nos bendijo com todas as bendições espirituales em Cristo Jesus. Padre Santo, nosso coração se goza por saber que na eternidade tu decidiste somente por tua voluntade entregar a teu Filho por minha vida, por meus pecados, para, Senhor amado, arrebatar do inferno e da morte espiritual uma igreja viva para ti. Senhor amado, temos que volver a poner nossos olhos em ti e em tua obra eterna. A adoção, o perdão, a santificação, Senhor amado, a redenção. Todas essas obras maravilhosas foram realizadas por o Senhor na eternidade. Por isso, grande é o teu amor e grande é a herança que temos em ti através de Cristo. Senhor amado, trai gozo hoje a nosso coração, sabendo que a história de amor que tu tens com nós é eterna. Não é começado no dia de nossa conversão na terra, é começado nos céus. E, por tanto, a esperança e o salvador também não o temos em nos céus. É Cristo Jesus, à direita do Padre. Te pedimos, Cristo, por tua igreja que hoje, uma vez mais, avives nosso coração através de tua palavra. Como diz, te resta, Senhor, a tus discípulos em Juan. Senhor amado, que o nosso gozo seja completo em ti. Que o nosso gozo seja completo em ti. Que o teu espírito de la resurrección haga a obra. Que o nosso coração, que foi criado para a eternidade, anela, Senhor amado. Visita aqueles que estão sentados em regiões de sombra de morte, Senhor. E alaba o nome de teu Hijo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amada Iglesia. É muito importante, quando nos acercamos a um texto, perguntar a onde se ubica o texto. E este texto de Marcos 5, pois se ubica no Evangelho de Marcos. Isso é muito importante. Por quê? Porque o tema central do Evangelho de Marcos é o Evangelho do Reino. E, mais especificamente, este texto que hoje vamos meditar, se ubica entre quatro histórias. Quatro histórias que relatam situações trágicas, que se nos vêm em cima e que parece que têm o poder de destruirnos. Em cada uma das histórias, Marcos mostra que o poder de Cristo é suficiente para vencer qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Se é ela uma grande tempestade, a esclavidade, a esclavidade, a esclavidade, a esclavidade, a esclavidade, a esclavidade e legiones de demônios, enfermidades crónicas ou, como vamos a ver hoje, a morte mesma. O tema central destas quatro histórias, a onde se ubica este texto, é um só. A fé do Reino de Deus. A fé do Reino de Deus. E em cada uma das histórias, Cristo nos invita como igreja a que a nossa fé em Ele cresça, a ponto de ser um alto refúgio. Más alto que qualquer tipo de circunstância. Já sabemos que sem fé é impossível de agradar a Deus. Sem fé é impossível a salvação, o perdão, a reconciliação, ser discípulo de Cristo, anhelar a santificação, ser-lhe obediente. E Marcos, desde o princípio de seu Evangelho, define a centralidade da fé. Em capítulo 1, versículo 15, dizendo, O Reino de Deus os há acercado, arrepentidos, e creed em o Evangelho. Sem a fé é impossível provar o Reino de Deus. Então, hoje a pergunta que tenho para vocês e que nos vai ajudar a adentrar neste texto, é uma pergunta muito sencilla. A pergunta é, quais são as marcas da fé do Reino? É bem verdade que temos aqui uma palavra, pois, de máxima importância no cristianismo, mas talvez uma das palavras mais espaciadas, mais vazias em nossa geração. fé, pois, neste texto, em esta caminhada de Jairo com Cristo, pois Marcos quer ensinar-nos quais são as marcas da fé do Reino. E eu vejo aqui seis marcas. Não os agobiéis, vou tentar ir de prisa. Amém. Quais são as marcas da fé do Reino? Pois, na primeira marca, o texto nos apresenta imediatamente através do primeiro personagem, Jairo. Quem era Jairo? Pois, diz o texto que Jairo era um dos principais da sinagoga. Que sinagoga? A sinagoga de Capernaum. Isso é muito importante. Por quê? Porque sabemos através dos evangelhos que Cristo já havia realizado muitos milagros nesta cidade e, especificamente, nesta sinagoga de Capernaum. E Jairo estava passando por uma racha muito grande. Sua filha estava morrendo. E quando Jairo escutou que Cristo havia voltado a Capernaum, saiu de sua casa, le buscou, se prostrou a seus pés e lhe pediu ajuda. Quais são as palavras? Vino Jairo, um dos principais da sinagoga, e agora, mira, a beleza das palavras de Jairo se prostrou a seus pés e lhe rogava muito. Que podemos dizer sobre a fé, a confiança que esse homem tinha? Se prostrou a seus pés e lhe rogava muito. Tudo indica que Jairo tinha uma fé básica em Jesus Cristo. Sim. E, aunque a fé de Jairo fora do tamanho do tamanho, perdão, de um grano de mostaza e já veremos porquê. Era uma fé básica, pero uma fé verdadeira. Era uma fé em Cristo. Porquê? Pois Jairo reconhecia e confiava, por exemplo, em o poder de Cristo. Já lo sabemos. Abandonou a sua filha que estava morrendo-se, algo que nós jamais o haríamos. Porquê? Porque confiava que no poder de Cristo ainda havia esperança. Ele reconhecia e confiava no poder de Cristo. Em segundo lugar, ele temia mais a Cristo que aos homens. O principal de uma sinagoga, que hoje poderia ser um dos pastores principais de um povo, saiu de sua casa, tragou seu orgulho, não se importou com o polvo, com a multidão que o apretou e se prostrou delante dos homens. Se prostrou a Cristo. Esse homem amava mais e temia mais a Cristo, a Deus, que aos homens. Era um homem também que mostrou humildade, uma oração perseverante e confiada em Cristo. E o que me agrada mais nesse homem, Jairo mostrou delante de Cristo que tinha um coração transparente, um coração que não se ocultava por detrás de caretas. Era um coração que não ocultava suas necessidades. E aqui o vemos. minha filha está agonizando. Ah, e que diremos delante de sua invitação. Ben, Ben, invitou a Cristo a entrar em sua casa. Jairo foi um homem que tinha uma fé básica, mas uma fé rendida aos pés de Jesus. quero dizer-te que esta é a primeira marca da fé do reino. Tu podes escutar falar de muitas fés, tipos de confiança. Este mundo lo predica o tempo inteiro, pero se queres provar o reino de Deus, pois a primeira marca que Deus necessita ver em teu coração é uma confiança específica em Cristo. Aqui estava Jairo. Pero quero añadir algo muito particular que me encanta deste homem. É o fato de que era um homem. E aqui o temos. Jairo, um dos principais da sinagoga, que tinha todas as razões do mundo para sentir-se confiante em si mesmo. Aqui o temos. um homem prostrado aos pés de Cristo, intercedendo por sua casa. Hermanos, necessitamos mais de ver a estes homens como Jairo em nossas famílias e em nossas iglesias. Necessitamos destes homens que se levantam não para ter como grande ambição de seu coração ganhar dinheiro afuera, até que isso seja necessário. É necessário ver a bendição de Cristo em nossos trabalhos, em nossas faenas, mas que a grande ambição do homem, do varão cristiano, seja estar para os pés de Cristo, intercedendo por sua família e por almas. Estas são as colunas que necessitamos. Jairo tinha uma fé básica, mas uma fé prostrada aos pés de Cristo e a reação de Cristo a oração de Jairo deve ser destacada. Diz o versículo 24, foi pois com ele. Cristo nunca rechaza a oração humilde. E por isso o salmista em salmos 194 diz Jehová hermoseará aos humildes com sua salvação. Que seamos como este homem, Jairo, pide, Senhor, que minha fé seja uma fé identificada, prostrada, em primeiro lugar, aos pés de Cristo. Amém? A segunda marca da fé do reino é que é uma fé paciente. Uma fé paciente. A segunda parte desta história e vocês vão ver que esta história é muito fácil de identificar porque é uma caminhada de Jairo com Cristo. Se avançamos um pouco nesta história, esta história nos presenta uma segunda parte. E esta segunda parte pode mirar a partir do versículo 24, fala das dificuldades do avanço de Jairo mientras caminhava com Jesus. As dificuldades do avanço de Jairo mientras caminhava com Jesus. Aí o temos. Mire o texto. Foi, pois, com ele, versículo 24, e seguia uma grande multidão e apretavam. Mas uma mulher, que estava passando? a oração de Jairo já havia sido contestada por Cristo. Amém. Jesus já estava caminhando com ele. Jairo já estava caminhando com aquele que ia a sanar sua filha. Sin embargo, duas situações muito difíceis se levantam e que parecem que dificultam o avanço e parecem posponer o milagro. Em primeiro lugar, a multidão. Tu imaginas essa situação? Pois, tu já estás aí caminhando com Cristo hacia tua casa pois já esperas ver aí Cristo e já o mentalizas entrando em tua casa ponendo as mãos sobre teu hogar, tua filha, a ressurreição de Cristo. Uau! E de repente estás com Cristo. Pero é difícil caminhar. É difícil avançar. A multidão lhe apretou e se isso não for suficiente, uma mulher enferma se cola em seu caminho e parece posponer a realização do milagro. Eu posso imaginarme o que aconteceu por a cabeça de Jairo porque conozco os sentimentos que subem ao meu coração quando penso que Deus se retrasa em minha vida. quantas perguntas estariam passando por a mente a causa daquelas dificuldades? Intenta pensar um pouco. porque Cristo não sanou minha filha à distância de lejos. Ele tem poder. Bastaria uma palavra sua. Porque não o fez. Porque o avanço com Cristo é tão lento. Porque Cristo sanou primeiramente aquela mulher se a condição de sua filha era infinitamente pior, mais urgente. Querida igreja, estimados visitantes, quando tentamos escrutar a mente e o coração de Jairo, nos damos conta que nós mesmos também fazemos este tipo de perguntas. Não é verdade? Quantas vezes temos perguntado a Deus, Deus, por que se retrasan teus milagros? A palavra de Deus, a revelação de Deus, diz que o governo de Deus é misterioso. O governo de Deus é misterioso. Mas, aunque seja misterioso, o governo de Deus é também glorioso e perfeito. E perfeito. Isaías 40, em este texto, o profeta pergunta, quem ensinou ao espírito de Jeová ou lhe aconselhou ensinando-lhe? A quem pediu o conselho Jeová para ser ensinado? Os planes de Deus são misteriosos porque não podem ser alcançados por nossa mente finita e pecadora. em Romanos, talvez, Pablo, contestando esta pergunta do profeta Isaías, Pablo diz, oh, profundidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus. de Deus, sejam gloriosos e inalcançáveis, muitas vezes incompreensíveis para nossa mente finita e pecadora, eles são que? Gloriosos e perfeitos. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus. Deus não estava chamando a Jairo a um estado de resignação ou para dar um salto irracional. Não, 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 não. Isso não é a fé, o chamado a fé cristiana. Isso não tem que ver com o cristianismo. Não. Antes, Jesus queria que a fé de Jairo, a confiança de Jairo, aprendera a descansar pacientemente no governo misterioso de Deus. E aqui entramos em um tema que é por demais difícil. E é por demais difícil porque nos gusta ter as rindas de nossa vida, de nossa família, de nosso trabalho, de nosso povo, de nosso país, em nossas mãos. Assim somos. o grande predicador Martin Lloyd-Jones, em sua introdução, seu comentário, seu grande comentário a Efésios, ele advierte que a palavra misterio é uma das três palavras que mais se repita na epístola. Efésio, misterio, misterioso. E o que ele diz é que temos que aprender a gozar-nos nos mistérios de Deus? Sim. Por quê? Porque os mistérios de Deus são, repito as palavras de Pablo, profundos em sabedoria e riqueza. Algunos dizem, como pode o cristianismo demandar de os suyos que alguém descanse nos planos misteriosos de Deus? Algo que o homem não pode controlar. Outros vão mais ler e apresentam perguntas históricas. Por exemplo, vosotros ensináis que Adão e Eva rompieron o pacto, pecaram contra Deus. Por que Deus os permitiu? Outros vão perguntar, pois se Deus tem um povo porque permitiu que seu povo viviera como esclavo 400 anos no Egito. Dejadme de dizer, não tenho respostas para isso, pero tenho pruebas a donde minha fé pode descansar. Não sei por que Deus permitiu que Adão e Eva pecassem contra ele, mas sei que ele enviou a seu único filho para morrer e salvar os descendentes de Adão e Eva. Não sei por que Deus permitiu que seu povo permaneciera 400 anos como esclavo no Egito, mas o que sei é que históricamente no Egito, no campo da esclavidade, as profecias dadas a Abraham se cumplieron e o povo que não passaram de 12 pequenas famílias quando saíram do Egito era um grande povo cheio de riquezas foi levado ao desierto como um irmão orou aqui, mas chegaram e foram introducidos na terra prometida. Irmãos, não conhecemos a profundidade dos planos de Deus, mas Deus deu a seus razões, provas, evidências históricas de que podemos descansar nesses planos gloriosos e a maior evidência que temos é a cruz de Cristo e assim estava dizendo, assim estava ensinando Cristo a Jairo, Jairo, não o podes controlar todo, mas te chamo a descansar em meus planos, te chamo a alcançar uma fé paciente, a fé paciente é uma fé que aprenda a descansar e a gozarse nos planos misteriosos de Deus. Há alguns meses antes de irme a Brasil, me chamou pastor Pedro para predicar, me encanta predicar, pero me chamou quando não tinha tempo de preparar as coisas, me puso na palavra, Deus queria que eu prediquei esta palavra, estava lleno de trabalho, o domingo iria predicar, estava sábado, havia chegado sábado, por a manhã, estava muito tenso, muito agobiado, por a tarde iria realizar uma boda, me entra minha filha, a maior, papá, tens que pará-lo todo e me ajudá-me, por quê? Porque mira que necessito entrar aqui, estou com um problema em meu tablet, necessito entrar e necessito este trabalho agora, agora, e eu lhe disse, mira, porque só me procuráis e me buscáis quando não os posso ajudar, a tempestade se acalmou, volví ao texto e a primeira coisa que Deus me falou é, João, como necessitas de uma fé paciente, amém, e hoje por a manhã estava fazendo a mesma oração, Senhor, continuo necessitando aprender a ter uma fé paciente, mas essa fé paciente só é alcançada quando um aprende a descansar e também a gozarse nos planos misteriosos de Deus, se tens dificuldade em soltar as rindas de tua vida, mira a cruz, aí tens todas as provas de que podes confiar em Deus. a terceira marca de uma mulher, finalmente chegamos à história dessa mulher, que se diz sobre essa mulher, versículo 25, que hacía 12 anos que padecia de flujo de sangue, e o 26, añade, que havia sofrido muito de muitos médicos, e que havia gastado tudo o que tinha, e nada havia aprovechado, antes ele ia a pior. Estas são as informações que temos sobre essa dichosa mulher. quando essa mulher escutou falar de Jesus, vindo por detrás da multidão e lhe tocou. Temos que compreender por que lhe fez. Há uma razão importante para ver o feito da forma como o fez. A lei do Antigo Testamento era muito clara quanto a sua condição. Enseñava claramente que toda mulher com flúrre de sangue seria imediatamente considerada impura, tanto cerimonialmente quanto socialmente. É dizer, ela não poderia estar aqui em um lugar como este, em um templo, adorando, como estamos adorando hoje a sua Criador. Ela não poderia participar de cúmples, de fiestas, muito possivelmente não trabalhava, porque quem estucassem na inelha seriam automaticamente considerados como impuros. E assim se sentia aquela mulher. Bem, não era só uma questão de sensação. E Marina, e Marinaus, perdão, disse o texto que hacía 12 anos que padecia daquela condição. Não só aquela mulher se sentia como impura, pero se veia, veia sua identidade como impura. Apártate, impura. e com esta condição, a condição de impura, ela tentou acercarse de Jesus. E ela tentou acercarse de Jesus sabendo que não era indigna de mirar-lhe aos olhos. E por essa razão se ocultou por entre a multidão. Que podemos dizer sobre a fé desta mulher? Já vimos, analizamos a fé de Jairo, vamos agora meditar sobre a fé desta mulher. Eu creio que esta mulher sem dúvida poseía uma fé bastante confusa sobre Jesus. Por um lado, efetivamente mostrava confiança em seu poder de coração. Isso é muito claro. Olha o que diz o 28 se tocar somente em seu manto. Não há dúvidas que ela creia que Jesus poderia saná-la. Pero aqui estava a confusão de sua fé. Sabes por quê? Porque ela pensava que a sanidade era tudo o que poderia obtener de Jesus. Ela pensava que Jesus só poderia saná-la. Su fé e também a fé de Jairo que estava aí cerquita mirando, sua fé necessitava ser corrigida. E o que vemos e leemos nos seguintes versículos é para poner os pelos de punta. Sim, diz, wow, mire o que Cristo vai fazer com esta mulher. O que Cristo está a punto de mostrar a esta mulher e a Jairo também, é que não pode acercar-se ao rei do universo e esperar que ele cumpra nossos desejos e órdenes. O rei Jesus tinha algo bem mais profundo a realizar tanto na vida da mulher quanto em Jairo. A curação era apenas o começo. Volvamos a essa mulher. Que hizo Jesus na vida dessa mulher? Para isso é importante ler outra vez os versículos 30 a 33. Que pode ler, por favor, mientras bebo um pouco de água. De 30 a 33. Jesus deu conta em seguida de que um poderoso versículo havia salido de hoje. Se volviu por ele a que a gente de hoje. E não tocou mais agora que um título de hoje. desde que a gente quase se aplasta por todas partes. E a um pergunta a gente a que ela ataca. Ele seguia mirando ao redor para conseguir seu objeto. Muito bem. Obviamente Cristo sabia quem era essa mulher, que tipo de poder havia salido dela. Ela é onisciente. Pero Jesus queria que ela supiera que havia sido sanada sanada de uma pureza interior muito mais grande que a impureza exterior que llevava e ahogava sua alma. Havia uma impureza interior, uma impureza que lhe havia impedido de acercarse a Jesus. E existe tipo de impureza del alma que Cristo lhe sanou. Que Cristo lhe sanou. Aquela impureza que lhe impedia de acercarse do rei do universo. Aquela impureza que lhe considerava como indigna de estar delante do rei do universo. Foi essa impureza que Cristo lhe sanou. E por isso o texto destaca a palavra poder. Cristo sabia o poder, o tipo de poder que havia saído dele para realizar uma obra específica. O poder que saiu de Cristo foi de tal magnitud que não só la sanou fisicamente, mas por encima de tudo, limpiu sua alma a punto de depois da sanidade de seu coração essa mulher passou a ser chamada de filha, filha, tu fé te salvou, vete em paz. O que faz que o homem seja puro e impuro, já sabemos, não é nossa condição externa, mas a condição do nosso coração. Não é o que tu bebes ou comes, ou o que tu vestes, é a condição do teu coração delante de Deus. Isso é o que faz com que um homem e mulher sejam puros ou impuros delante de Deus. Essa mulher pôs sua confiança em Cristo e foi surpreendida, foi surpreendida por as riquezas de sua misericórdia. E as riquezas da misericórdia de Cristo muitas vezes podem vir em forma de uma sanidade física, mas o mais importante que Cristo tem a realizar na vida do homem não é só a sanidade física. Há algo muito mais importante. O que realizou Cristo lhe deu um novo coração. a ponto de não se considerar como impura, impura, senão filha. E a grande consequência desse novo coração foi uma reconciliação com Deus. A forma como essa mulher se acerca de Cristo depois de haver experimentado seu poder é por demais maravilhoso. Olha o que diz o texto. versículo 33 lo que hemos leído entonces la mulher temendo e temblando wow é o que passa quando Deus toca teu coração te dá um novo coração te reconcilia com ele a punto de te sentir como uma ex pecadora ou ex pecador reconcilia como hijo é assim que te acercas de Deus temblando e temendo pero mira a diferença essa mulher que havia ganado um novo coração já não se acercava a Cristo por suas espaldas agora lo mirava nos olhos essa é a grande diferença do poder que saiu da pessoa de Cristo o pecador conhece seu coração sabe que seu coração é um coração impuro e sabe claramente que com seu coração impuro jamais poderá mirar aos olhos e a face de um Deus que é santo 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 ah pero quando tu experimentas o poder que saiu de Cristo o perdão a redenção a santificação a reconciliação com o Padre quando teu coração é limpo por Cristo tu já não necessitas caminhar longe de Deus ocultando-te na religião na multidão na multidão perdão tu puedes acercarte a Cristo e a dizer e a dizer aqui estou mirando-lhe aos olhos que obra maravilhosa não existe impureza del alma que não pueda ser sanada por Cristo e por e por esta manhã podemos tirar as caretas de nossa cara e de nosso coração e dizer assim sim sou senhor necessito de provar tu poder tu perdão tu limpieza porque já não quero caminar contigo de lejos pero quero caminar contigo mirando-te a seus pecados forem rojos como carmesim vendrán a ser como blanca lana pero como decimos en Granada espero que meu acento este ao nivel de un gran aí cuidado cuidado ojo hay que tener mucho cuidado con este jesus porque porque este jesus se uno se acerca dele le pedindo alguna cosa este jesus não vai querer solamente sanarte físicamente se tu le extendes tus manos ele vai correr de la mano todo tu corpo todo tu corazón te lo vai transformar e vai a utilizar tu vida para ser luz e esperança e salvación para los demas cuidado con este jesus porque ele es un poderoso salvador ele não va a querer caminar con una parte de tu vida no va a querer ser el milagreo de tu vida cuidado ele ele requerir toda tu vida para ser tu senhor mi senhor que marca tan importante del reino de dios la la del reino de dios es una fe que se va corrigiendo mientras uno va caminando con cristo y en esta mañana el espírito de cristo está diciendo no busques relacionarte con cristo a distancia te vas a frustrar porque él quiere ser el senhor de toda tu vida alabado sea el senhor la cuarta marca de la fe del reino es que es una fe que debe ser usada como escudo creen que el texto es muy claro cuando avanzamos en la historia vemos que mientras jesús hablaba con aquella mujer sobre la fe que le había purificado y salvado vinieron los profetas del desespero de la casa misma del hogar de rairo y que decían versículo 35 tu hija ha muerto porque molestas más al maestro e inmediatamente me encanta esta palabra por favor si tienes esta costumbre de subrayar tu biblia yo la tengo aquí subrayada subraya luego luego esta palabra es importante inmediatamente cristo mostró a rairo que debería aprender a defenderse con el escudo de la fe sin la fe es presentada como un escudo que debe ser utilizada contra los profetas del desespero contra el pecado que satanás muchas veces usa para nos alejar de cristo no temas cree solamente hermanos creer en cristo en su obra y frutos de su cruz es utilizar debidamente el escudo de la fe y el escudo de la fe enseñó cristo a rairo debe ser utilizado cual es la palabrita clave luego para no dejar que el desespero haganido en nuestra alma y aquí necesitamos un poco del apóstolo Pablo podemos salir un poquito de este texto vamos a Efesios 6 porque Pablo en sus cartas él consegue trabajar la doctrina cerrándola presentándola de una forma poderosa y Efesios 6 Pablo dice que el cristiano cuando se convierte recibe una armadura y esa armadura tiene dos funciones resistir y permanecer firmes en la lucha contra el desespero y en el versículo 16 Pablo dice la fe es una parte de esa armadura y tiene que ser utilizada como escudo para pagar algunos dardos del inimigo no para pagar todos 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 los dardos del inimigo y fue exactamente esta verdad que Cristo quiso enseñar a Jairo el Espíritu Santo está diciendo a aquellos que están caminando con Cristo o empezaron a caminar con Cristo están escuchando las voces de los profetas de los desespero Cristo está diciendo aprende a utilizar a Cristo a su obra en la cruz como tu escudo aprenda a utilizar las promesas del evangelio como el escudo de la fe contra el inimigo que es el desespero pecado y satanás usa el escudo de la fe contra aquel que quizás esta mañana neste momento está susurrando a tu ouvido diciendo déjalo habla tan mal no importa esto es un culto más vive la religión no está reprendido la obra de satanás porque aquí somos de Cristo y vimos que sólo Cristo tiene el poder de cambiar nuestro corazón y de ponernos delante del Padre con corazón reconciliado oh hermanos oh hermanos quizás Dios está hablando a tu corazón para personas que entraron neste lugar diciendo ya no hay esperanza para de orar para de seguir a Cristo para de buscar la santidad pues en Cristo tenemos la certeza de lo que se espera en Cristo tenemos la convicción de lo que no se ve mira la cruz a los frutos de la cruz mira a la eternidad bendito Dios y el Padre de Jesucristo que nos bendijo con toda todas todas las bendiciones espirituales y celestiales en Cristo Jesús las obras de la eternidad y las obras de la cruz son el escudo de la fe utilízalas hazlo ya en nombre de Cristo ya estoy casi terminando pero quiero terminar quiero hacer un breve resumen de 20 segundos desta caminada de fe de Jairo con Jesús y quiero hacer un resumen en una palabrita sabéis que palabrita sorpresa sorpresa Jairo vino a Cristo pediendo que la sanidad de su hija que le estaba enseñando Cristo sorpresa aprenda a confiar en mí solta las rendas de tu vida y aprenda a confiar en mí esa mujer pediu una cura una sanidad física y que recebió un nuevo corazón puro reconciliado a punto de dejar de verse como impura y pasar a verse como hija sorpresa es lo que nosotros probamos cuando empezamos a caminar con Cristo oh ricas sorpresas de la gracia de Dios para finalizar quiero presentaros las dos últimas marcas de la fe del reino siguiendo el texto la quinta marca es que la fe del reino es una fe que es ojo alimentada por el cuerpo de Cristo la fe del reino es una fe que es alimentada por el cuerpo de Cristo el versículo 37 es muy claro aunque en una primera lectura un poco misterioso dice el versículo 37 y no permitió que le siguiese a nadie sino Pedro Jacob y Juan porque ahora ya lo sabéis la fe de Jairo estaba siendo atacada estaba bajo ataque perdón y necesitaba ser alimentada y aquí Cristo nos muestra de una forma muy sencilla como nuestra fe puede ser alimentada ella es alimentada a través del cuerpo de Cristo la mejor forma de alimentar nuestra fe es caminar con hermanos que sean discípulos maduros y por esta razón en el evangelio de Mateo y especificamente en el evangelio de Marcos el discipulado es tan importante por esta razón también nuestra iglesia local en Granada enfatiza el discipulado que es el discipulado es el aprender a crecer en Cristo a través del caminar junto a través del caminar junto déjame hacerte una pregunta muy sencilla tú tienes algún Pedro algún Juan y algún Jacobo discípulos maduros con quien caminas o te ocultas por detrás de la multitud el texto es muy claro caminas con esos hombres les invitas a tu hogar como hizo Jairo aunque vayan a presenciar debilidades e incluso pecados en tu familia en tu vida tu corazón está abierto a caminar con tu pastor con tu liderazgo el texto es muy claro tienes que ser tú a decir ven y abrir las puertas de tu corazón y de tu hogar a Juan a Pedro y a Jacobo yo tengo para mí que una de las razones que Dios o uno de los medios que Dios más utiliza para mantenerme a mí y a mi familia de una forma sana en el servicio y en el campo misionero es caminar con Pedro Juan y Jacob es caminar con mi grupo de pastores y tenerlos como mis amigos de tenerlos como mis amigos a punto de después pido al hermano que pueda borrar esta parte siempre que empieza el invierno la primera cosa que mi pastor me pregunta es tu casa está calentita como me gusta ser pastoreado mi pastor se preocupa si mi casa está calentita yo puedo abrir mi corazón una de las primeras cosas que hacemos en nuestra iglesia cuando vemos que hay familias que se acercan que empiezan a ir a participar en los cultos una de las primeras cosas que hacemos es invitar estas personas a venir a nuestra casa a comer porque queremos que ellos ven a Cristo en nuestras vidas y queremos que estas personas empiezan a abrir su corazón pero pastor isso es tan difícil las personas van a ver cosas en mi vida con quien caminas tú yo camino con Cristo que quitemos las caretas porque no hay nada que Cristo no pueda sanar bendito sea aquel que tiene un Pedro un Juan y un Jacobo el camino más fácil para debilitar tu fe sabes cuál es caminar lejos del cuerpo de Cristo y por fin estoy terminando la sexta y última marca de la fe del reino es una fe que nos hace probar las infinitas riquezas de la gracia de Cristo terminamos como empezamos como empezamos este texto bueno contestando a una pregunta quais son las marcas de la fe del reino pues la primera marca es una fe que busca la presencia de Dios y aquel que busca la presencia de Dios prueba las infinitas riquezas de su gracia y las infinitas riquezas de la gracia de Dios sólo las tenemos en la persona y obra de Cristo y así se nos dice en el versículo 38 se tú miras al versículo 38 se describe ahí la condición de aquella casa la hija de Jairo ya había fallecido existía un duelo profundo alboroto lloro mucha lamentación son esas las palabras hasta que Cristo llegó y hizo una pregunta y una afirmación asombrosa porque alborotáis y lloráis y ahora la afirmación la niña no está muerta sino duerme solamente Cristo podría hacer esta pregunta y hacer este tipo de declaración porque porque él es la resurrección y la vida basta una palabra basta un toque de Cristo y lo que está muerto vuelve a vivir aleluya fue lo mismo que pasó con Lázaro fue lo mismo que Cristo hizo con el hijo de la viuda de Naí que había perdido todo Cristo dijo a Marta que estaba desesperada con la muerte de su hermano en Juan 11 te acuerdas yo soy la resurrección y la vida quien cree en mí aunque esté muerto esté viviendo la muerte en su vida vivirá vivirá la vida que Dios conquistó en la cruz para el pecador y por esta razón vuelvo a decir amados hermanos visitantes por esta razón no no debemos temer de evitar a que Cristo entre en nuestras vidas que ha muerto en nuestras vidas hoy estaba veniendo para acá conduciendo y de repente yo apliquei esta pregunta a mi corazón señor que amor tiene en mi vida y empecé a llorar pues porque Cristo me mostró que había áreas que necesitaban ser consagradas habían cuevas de mi alma que yo no quería abrir para el señor tal como Marta de no 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 abres no quites la piedra porque éde así lo hago yo pero como es dulce saber que Cristo es la resurrección y la vida y lo que esté muerto volverá a vivir Jesús dijo a Marta que no quería remover la piedra del sepulcro no te he dicho que si crees en mí verás la gloria de Dios si crees en mí verás la gloria de Dios como terminar esta caminada de Jairo con Cristo pues en el versículo 43 obviamente Cristo termina esta caminada con Jairo después de sanar y resucitar su vida diciendo shhh y ese pedido de silencio siempre me ha agobiado porque Jesús es el rey porque pide silencio y ahora ahora lo sabemos Cristo pedió silencio porque él no quiere ser proclamado al mundo como milagrero Cristo no es milagrero él es el hijo de Dios Jesús el Cristo el hijo del hombre que tenía que morir en la cruz ser desechado por ancianos él es la resurrección y la vida no es un milagrero lo siento los milagreros hacen muy poco máximo sanan los malos físicos pero aquel que es la resurrección y la vida puede sanar tu alma amén y por ello Cristo estaba diciendo yo no soy un milagrero la fe del reino tiene que estar ubicada y descansar en el hijo de Dios la fe del reino tiene que descansar en la cruz amén amén yo sé que ya llevamos una hora de predicación es un pecado mío pero me gustaría en este momento de bueno no lo hemos preparado pero me gustaría llamar el grupo de alabanza si es posible y de tener un momento de oración específico yo sé que hemos caminado aquí con Jairo pero yo sé que mi corazón tu corazón caminó junto con Jesús y yo sé que Cristo te llamó nesta mañana a recuperar ciertas marcas de la fe del reino en tu vida amén amén pero me gustaría de orar especificamente especificamente solo por aquellos que están viviendo situaciones como Jairo aquellos dejadme explicar que están viviendo muerte sea una muerte espiritual sea una enfermedad física vamos a orar por ti vamos a orar por ti mientras el grupo de alabanza esté alabando tú puedes salir de tu lugar ven aquí a frente estás en la casa del padre ven aquí a frente y voy a pedir que el liderazgo de la iglesia pueda orar por tu vida yo soy la resurrección y la vida no te he dicho si crees en mí verás mi gloria nos gustaría orar por tu vida amén amén muy bien